Dissas que nunca me deixaria Dissas que a vida me abalharia Dissas que no mundo eu teria ações Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim, eu sei Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me, segure em minhas mãos Quando eu vejo a escuridão da noite Quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim Mesmo assim Eu descanso entre os braços de amor Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim, eu sei Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me, segure em minhas mãos Quando o mundo cai ao meu redor Teus braços me seguram Quando o mundo cai ao meu redor És a esperança pra mim, eu sei Quando o mundo cai ao meu redor E as forças se vão Encontro abrigo em ti Segura-me, segure em minhas mãos Se você gostou, é só curtir e se inscrever no canal Um big beijo pra vocês E até uma próxima sexta-feira E aí Tchau.